Acondroplasia, talvez você não conheça por esse nome, mas este é o tipo mais comum de nanismo, que não se limita a baixa estatura, mas também tem características ligadas ao sistema neurológico e muscular. O nanismo é uma condição genética que acomete 250 mil pessoas no mundo e tem mais de 400 tipos. No Brasil, estima-se que seja um para cada 10 mil habitantes. A busca por direitos das pessoas com nanismo, garantindo acesso a medicamentos, orientações jurídicas e educação inclusiva, é um movimento que vem sendo liderado pela Associação Nanismo Brasil, a ANABRA. Para conversar comigo sobre esse assunto, convidamos a advogada Kenia Rio, que preside a associação e que faz parte de uma família com nanismo. Também vamos contar com a fisioterapeuta Juliana Bilhar, que é doutora em ciências, mestre em pediatria e especialista em fisioterapia neurofuncional. E comigo a farmacêutica Clarissa Faleiro, que é a mãe da pequena Liz Faleiro, de 5 anos, que tem acondroplasia. Muito obrigada pela presença de vocês no programa de hoje, sejam todas muito bem-vindas. Kenia, vou começar a nossa conversa com você, você aí que preside a ANABRA, a associação, está liderando aí todo esse movimento. Está rolando uma campanha, a campanha Minha História Vai Além. Eu queria que você explicasse, então, como que está aí essa organização de vocês para chamar atenção para o nanismo, para a acondroplasia, para dar voz às pessoas com o nanismo. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite, pela TV Alerje. Obrigada, muito obrigada a você, Priscila, Clarice, a Juliana, as demais. É uma honra estar aqui presente diante de tantas mulheres maravilhosas, né? Eu me sinto extremamente honrada. E dizer o seguinte, nós estamos vindo, assim, desde que, desde 2017, com aquele movimento do Dia do Combate ao Preconceito, trazendo visibilidade à deficiência. A gente tem muita coisa ainda para acontecer, tem muita coisa ainda para lutar. Eu acho incrível, porque hoje o Brasil inteiro está se movimentando nessa campanha de dar visibilidade. Muitas pessoas ainda desconhecem. O nanismo é um preconceito estrutural. As pessoas não temos muita visão, muitos médicos, professores. Não existe. No modo geral, na sociedade em geral, ela desconhece sobre essa deficiência. Então, qualquer proposta, qualquer projeto que dê visibilidade, a gente está ali para abraçar e amar. Esse projeto Minha História Vai Além é uma história linda. Ano passado teve uma com o Netinho, que foi incrível também. Esse ano é a Liz, que conta uma história linda de um amiguinho dela, imaginário. E é incrível, é incrível isso. Ela é apaixonante. A Liz é uma criança apaixonante. Dá uma visibilidade, de fato, à deficiência. E a gente está ali apoiando e torcendo para aquela coisa mudar. A gente vê aquele movimento de mudança o tempo inteiro, pedindo à sociedade essa visibilidade. E eu acho que nada mais que várias campanhas como essa acontecer para a gente ter uma sociedade melhor e mais inclusiva. É o que a gente busca. E principalmente, vindo uma criança linda, maravilhosa, a gente está torcendo aí para que dê tudo certo. Me fala um pouquinho, então, Clarissa. Bem-vindo ao programa de hoje. Você que é mãe da pequena Liz. Conta um pouquinho, então, da história de vocês. A Liz hoje tem cinco anos. Como que está sendo fazer parte desse projeto? Primeiramente, agradeço a oportunidade de estar junto de vocês. Falando um pouquinho da história, contando a história da Liz. Fiquei convidada para fazer esse projeto. A Liz ser a protagonista desse projeto. Eu fiquei muito feliz. Porque foi o que a Kenyan falou. A gente precisa falar sobre o nanismo. Ainda é muito desconhecido. É uma condição que é desconhecida por muitos. Inclusive, na área de saúde. Estávamos conversando há pouco sobre isso. E, assim, se a gente não se propor, nos mostrar para divulgar sobre essa deficiência, ainda vai ficar por muitos anos sendo desconhecido. E o que a gente não quer. É que a gente quer... Eu falo como mãe da Liz. Acho que a gente tem que falar sobre, divulgar, só com a informação que a gente vai combatendo o preconceito. Porque até eu ter a Liz, eu descobri ali com 34 semanas de gestação, numa ultrassom de rotina, né? Eu não conhecia o que era o nanismo. Na hora que o médico falou, olha, os ossos longos dela estão menores, não está dentro do perceptio esperado para a idade gestacional. Estava com a macroprania ali, já bem elevada e tal. E aí ele falou assim, ó, possível diagnóstico de nanismo. Eu falei, o que é isso? Eu não conhecia. Eu nunca tinha ouvido falar o nome nanismo. Na hora ele falou assim, ah, são as pessoas baixinhas. Eu falei assim, ah, não? Aí eu fiquei assim, sem conhecer. Porque a forma que eu conhecia até então é a que a maioria da população conhece. E ele falou, não, não. É o nanismo, é uma condição. E foi me explicar o que era. Então, assim, eu caí no mundo, assim, totalmente para mim desconhecido. Eu falo muito, assim, que eu fiquei uns cinco dias, né, chorando, bem preocupada. Porque eu falo, é o medo do novo, o medo do desconhecido, né? Que a gente não tinha esse conhecimento. E depois, graças a Deus, a gente foi vendo, assim, que tem as complicações médicas, né, ortopédicas, mas não é impensivo dela na vida para nada. Mas fica sempre aquela preocupação com a saúde, né, das complicações que ela pode vir a ter. Então, assim, foi esse momento ali do início, quando eu conheci. Graças a Deus, gente, encontrei médicos ali, logo após o nascimento dela, pesquisando muito. Médicos que tinham conhecimento. Fui em busca, saí do meu estado para ir para outro estado, porque no meu estado não, eu conheci pessoas que tinham esse conhecimento, né? E graças a Deus, ela vem sendo, assim, assistida muito bem e evoluindo muito bem. Então, assim, esse projeto, para mim, é uma forma da gente levar conhecimento para as pessoas sobre essa condição e todo mundo está, assim, conhecendo, conhecendo e quebrando aí aquele preconceito sempre com informação e com muito amor. Kenia, só reforçando mais sobre esse projeto, vocês estão aí nas redes sociais pegando depoimentos de várias pessoas, né? Sim. O que é importante? Hoje, a NABRA tem uma seguinte visão. A gente trabalha com o exterior. Não adianta a gente fazer movimentos internos. Não adianta a gente fazer encontros internos. A gente está fazendo uma exposição para a sociedade nos conhecer. Essa é a nossa grande base. É mostrar para a sociedade que a gente existe, sobre as nossas limitações, sobre o que a gente espera dela. Porque não adianta a gente querer alguma coisa se a pessoa não conhece. Então, o que a pessoa não conhece, que para a pessoa é desconhecida, só vai tornar conhecida quando a gente se expor. Então, esse é o movimento. A gente tem feito várias chamadas de várias pessoas, assim, hoje, que têm lideranças, pessoas de internet, para falar sobre isso. Então, hoje, a gente traz ao público pessoas de ponta, pessoas que fazem alguma coisa na internet, que têm um grande número de seguidores. Visibilidade, né? Visibilidade. Não é só com pessoas de internet, não. Nós trazemos deputados, nós trazemos senadores. Hoje, ganhamos o título de utilidade pública. É super importante falar. Hoje, nós ganhamos, através do município, o título de utilidade. Quer dizer, fomos reconhecidos como uma associação de utilidade pública. Isso, para a gente, é, assim, de ponta. É a mais importante. Então, não é só também... É trazendo o público em geral sobre isso, a informação. Sim. A gente vai falar mais um pouquinho, um pouquinho mais à frente, sobre essa questão de lei, né? De como o poder público pode ajudar. Mas eu queria que você falasse um pouquinho também da sua história. Porque a Clarissa falou que quando estava na gestação da Liz, não conhecia sobre o nanismo, mas você vem de uma família, né? Com diagnóstico de nanismo. Você tem nanismo. Conta um pouquinho aí da história da sua família que você chega aí a liderar a associação. É. É, para mim, eu conto 20 mil vezes. Há 58 anos, eu conto essa história e choro. Eu venho de uma família, né? Meu pai nasceu em 1928. Numa família que ninguém tinha nanismo. Então, foi um acontecimento, né? Foi uma mutação genética nova. E ele nasceu em 1928 sem informação nenhuma. Meu pai não teve direito a cotas, a nada, não sei o quê. Mas foi um homem que ele teve uma grande expressão lá atrás. Ele foi um cara que foi cursado do Banco do Brasil, passou em primeiro lugar. Foi para a carteira de comércio exterior. Então, eu tive... Eu nasci num lar. Ele casou com minha mãe, né? E nesse casamento vieram três filhos. Eu e meus dois irmãos com nanismo. Então, eu vim de um lar onde eu tinha um espelho. Eu tinha uma referência. O que não acontece com a maioria dos casos da nossa associação porque 80% dos pais não têm a deficiência. Kenia, a sua mãe não tem nanismo? Não, não tem. Só meu pai. E aí, nasceram os três filhos com nanismo. Então, nós tivemos uma referência dentro de casa de um cara que conseguiu sobreviver nessa sociedade. Então, meu pai dizia, olha, era uma coisa assim horrível para se dizer. Hoje, eu totalmente tenho uma visão totalmente diferente disso, tá? Mas meu pai dizia, se você não estudar, você vai ser anão de circo. Para mim, era uma coisa assim aterrorizante aquilo. Ouvir aquilo para mim só me impulsionou para estudar, para estudar, para estudar. E, de fato, eu me formei com 23 anos como advogada. Sou advogada há 34 anos. Mas essa fala é uma fala que me dói demais porque hoje eu tenho uma visão de pessoas de circo que são maravilhosas. Mas naquele momento, sem informação nenhuma, vindo de um lá onde a pessoa era um cara que era super respeitável, dava palestra, viajava o mundo inteiro. E se dizer que eu ia ser anã de circo, aquilo me chocou muito. Mas esse é um estereótipo que ainda está enraizado, né, Kenya? Sim, muito. Você vê que desde lá de trás a gente se fala sobre isso, né? Anã de circo. As pessoas se referem ao anão como anão de circo. Eles não veem nem a outra propriedade. Quando, na verdade, a gente quer, a nossa luta é para a gente ser chamada pela forma correta, que é ananismo. Gente, a gente vê aí num mundo onde o cadeirante, o aleijado é o cadeirante, onde o cegueta é o cego, onde o surdo, ou é surdo e mudo, é surdo. Então, a gente quer ser chamada pela deficiência correta. Na verdade, a gente tem que ser chamada pelo nome, mas se é para se falar sobre a deficiência, então vamos chamar da maneira correta que é o ananismo. Ou displasia óssea, ou acondoplasia, porque, na verdade, o ananismo são 460 tipos, mais de 460 tipos. Mais de 400. Mais de 400 tipos. Então, a gente quer ser chamada da forma correta. Então, voltando à história, eu e meus irmãos casamos, todos com pessoas sem a deficiência, todos os três. E os três tiveram filhos com ananismo. E daí, já vai para a terceira geração. Nasceu meu filho Fred, que é um cara, hoje ele é TI, nasceu meus sobrinhos com ananismo, todos são despontados na sociedade, todos trabalham, graças a Deus. sendo que meu irmão teve um filho com ananismo, outro não, que também acontece. Apesar que a esposa dele não tem ananismo, ele teve um filho com ananismo e o outro sem. A gente até brinca e entra em casa, que é uma brincadeira interna dentro de casa, a gente chama ele de Branca de Neve, que é o único diferente da família. Mas é uma forma carinhosa, é uma forma que a gente se dá o direito de chamar. E dali agora, meu filho casou com uma mulher sem deficiência e veio agora o Bernard, de 10 anos com a deficiência e o ananismo. Ou seja, a quarta geração aí, né? A quarta geração. A quarta geração. E vou te dizer uma coisa, é muito preocupante hoje a sua sociedade. Eu vejo a mudança, sim, a internet, ela veio um meio de comunicação muito positivo, mas ela é uma arma muito grande, porque ali as pessoas se acham no tribunal da internet fazer o que quer, o que não quer. E aí acontece aquele famoso bullying, acontece o famoso capacitismo, que é o preconceito contra a pessoa com a deficiência. Então, assim, a gente sofre muito com isso, a gente tem visto coisas agressivas, crianças hoje, a gente tem visto crianças, jovens, os mais jovenzinhos, os 18, 20, 20 e poucos anos estão sofrendo capacitismo demais, mas a gente, é o que a gente fala, qualquer campanha, qualquer coisa que venha, a visibilidade, a gente está ali apoiando sempre para mudar esse quadro que a gente vive. Com certeza. Juliana, bem-vinda também ao nosso papo de hoje, nossa conversa. Juliana, me fala então da importância da fisioterapia, no diagnóstico, após o diagnóstico, de que forma a fisioterapia pode ajudar, principalmente em relação às diferentes faixas etárias de pessoas que são acometidas pelo nenismo. Primeiro, quero agradecer pelo convite e me sinto muito honrada de estar aqui com vocês. Na discussão um pouco antes do nosso momento aqui formal, nós estávamos justamente falando do papel da fisioterapia e de outras áreas, de outras especialidades terapêuticas que muitas vezes não conhecem ou não tiveram acesso a esse conhecimento formalizado na graduação e muitas vezes nas pós-graduações. Mas o fisioterapeuta, como outros profissionais das especialidades terapêuticas, ele tem um papel essencial desde o início da vida de indivíduos com o nenismo, porque nós temos atraso no desenvolvimento motor decorrente da questão de macrocefalia, da hipotonia, da frustidão ligamentar e se nós não olharmos antes, no início da vida destes pacientes, destes indivíduos, e aqui eu vou utilizar o termo indivíduo porque fica tão comum para nós, terapeutas, todo mundo é paciente, a gente só fala paciente, mas são ali pessoas que estão buscando a nossa assistência em saúde, se nós não olharmos de forma precoce, esses efeitos vão ficando cumulativos, eu falo que é uma mochilinha que a gente carrega e essa mochilinha vai ficando com mais pedra, com mais pedra. Então, se eu não olho para essa coluna no início da vida, eu sei que eu vou ter um prejuízo muito maior na idade adulta, com um quadro de dor lombar que muitas vezes precisa ir para a cirurgia, com deformidades que se instalam e com dor, e com muita dor, e essa dor ela é incapacitante. Então, eu preciso olhar para antes, para o início, potencializar as capacidades que aquele indivíduo possui e permitir que ele possa ter uma vida com melhor qualidade, com bem-estar, para que ele possa viver com saúde e ter aí todos os benefícios que todos nós temos que ter. O detalhe é que a gente só olha, né, para os nossos pacientes quando a gente pensa em nanismo, fala assim, ah, não, não precisa, é só baixa estatura e não é baixa estatura ponto, né, nós temos baixa estatura sim, mas nós temos outras alterações do sistema músculo-esquelético, do sistema neurológico que precisam ser olhadas. A Juliana falou de um ponto importante que é a questão da dor. Eu queria que a Clarissa e a Kenia falassem um pouquinho para mim sobre isso. Clarissa, vamos começar com você. O que você tem aí de retorno da Liz em relação a isso? Olha, a Liz, a Liz, ela, quando ela atingiu ali, ela começou a andar com um aninho e meio, né, esteve um pouquinho desse atraso aí, mas acredito que nem foi tanto, talvez por a questão da fisioterapia ajudar, contribuir bastante, mas após ela começar o andar dela, dias que ela andava um pouquinho mais, assim, brincando, né, de fazer alguma atividade um pouquinho mais, não pode um impacto, mas tem um momento ali que a criança não tem jeito, né, acaba tendo um impactozinho. E eu acordava muitas vezes à noite com ela, chorando de dor no pezinho dela. E, claro, a gente observava as perninhas já com arqueamento, né, bem característico ali da condição, e tudo isso influenciava para essa dor. então, assim, era noite sim, noite não, às vezes duas noites seguidas chorando de dor, e é impressionante que é sempre na parte da noite, acredito eu, assim, né, não sei, depois a Juliana pode confirmar se realmente é, mas eu falava, eu acho que é na hora que o corpo relaxa, e aí vem as dores, né, então, assim, chorava muito de dor. Graças a Deus, após o início do uso do medicamento, que ela está fazendo o uso do medicamento, diminuiu bastante essas dores, e confirmando com o raio-x o arqueamento dela, teve uma melhora muito significativa do arqueamento dela, então, acredito que essa diminuição das dores seja por conta desse arqueamento que melhorou bastante, né, então, assim, até então, eu acho que ela está muito nova, seria essas dores mais na parte do pezinho, mas já ouvi relatos de pessoas mais velhas, questão do relatório da coluna, de impossibilitar mesmo a saída ali para trabalhar com essas dores, né, que é uma dor muito forte que é impossibilitável. Kenia, acho que pode responder e falar mais sobre isso, né, Kenia? Sim, eu costumo dizer que eu tenho todos os ós, artrose, lordose, cipose, curiose, então, isso tudo me acompanha. Eu sou mulher, né, como eu já falei, de 58 anos, que vive brigando contra a balança, não posso ter sobrepeso, porque o sobrepeso, ele acomete na minha coluna, a primeira coisa, quem começa a gritar é a coluna, depois o formigamento nas pernas, então, eu tenho que estar sempre fazendo atividades físicas, fazendo caminhada, a nossa fisioterapeuta aí, ela falou perfeitamente bem, esse afrouxamento que nós temos é super complicado, nós temos aí pele em excesso, porque a gente tem sobra de pele, eu estou dentro de um corpo de uma criança de sete anos, tendo um metro e vinte e cinco e com 53 quilos, então, é muito confuso, entendeu? Os ossos são largos, então, eu vivo nessa luta da balança, eu vivo fazendo exercício, é natação, estou sempre fazendo isso, fisioterapia, que é uma coisa que essa semana eu tive, porque eu tive um problema na lombar horrível, e aí foi um fisioterapeuta, tem que fazer pilates, então, assim, é tanta demanda, é tanta demanda que eu ia ficar aqui o programa todo falando sobre isso, mas, de fato, essas dores são implacáveis, implacáveis. Sim, a gente vai falar mais sobre essas questões do danismo também, outras lutas de vocês, para dar mais visibilidade a esse tema, mas a gente vai fazer um intervalo bem rapidinho, você que está acompanhando a gente, não sai daí não, a gente volta já já. E aí